Game of Boards, a casa do board game. Vem jogar com a gente. E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Antes do jogo de hoje, vou mostrar um recadinho pra galera. Dia 15 de abril agora, o Aftermath faz um ano de vida e a gente vai ter um programa falando sobre o assunto. E dia 29 do 4, meu amigo, Castelo das Peças, o queridão do Rio de Janeiro, junto com o Tabletop Day, cara. Vai lotar, vai todo mundo. Vamos jogar pra caramba, vamos tirar foto, vamos gravar lá e vamos colocar a hashtag Castelo das Peças e a hashtag Tabletop Day 2017 pra mostrar pro mundo inteiro que aqui no Rio a gente joga muito board game. E o jogo de hoje, meus amigos, ó, All My Goods, cara, do Alexander Pfeisser, que é o queridinho da galera agora, né, meu amigo? O cara tem Mombasa, Brunservice, I Love Sky, o cara tá tirando um under. A edição nacional é da Paper Games, a gringa é da Mayfair, 2 a 4 jogadores, 30 minutos, as mecânicas, push or luck, gerenciamento de mão e set collection. No jogo, cada jogador tem um prédio como se fosse uma vila e tem que desenvolver ela, criar, construir novos prédios e colocar seu trabalhador pra gerar recursos nesses prédios. Vamos pro bloco 2, onde eu explico melhor as regras. Cada jogador começa com uma carvoaria e 7 cartas em cima dela. As cartas, quando são usadas por esse lado, elas valem como recurso. Do outro lado, elas são cartas normais de jogo, que são as fábricas, onde tem o custo dela em moeda e os pontos de vitória que ela dá no final do jogo. Aqui embaixo, os recursos que ela precisa pra produzir ou a cadeia de produção, que você pode pagar a mais pra produzir mais recursos em cima dela. Cada jogador começa com 5 cartas na mão. Os recursos aqui são os que você tem disponível pra ajudar a construir os recursos, a produzir os recursos que você tem na mesa. No início da rodada, você vai abrir cartas até que apareçam dois sóis. Então aqui apareceu um pano, um feno, porém apareceu um sol. Vão até o segundo sol aparecer. Apareceu minério, apareceu tijolo, apareceu o segundo sol. Você para essa primeira fase. Significa que os jogadores vão ter disponíveis na mesa um pano, um feno, um minério e um tijolo. No meu caso, a carvoaria precisa de dois panos e uma madeira pra poder produzir. Eu vou olhar a minha mão. No meu caso, a minha mão aqui, eu tenho uma madeira e um pano. Então eu consigo com dois panos, um da minha mão e um da mesa, produzir o pano. E com uma madeira, eu posso construir o recurso aqui, que no caso é o carvão. Eu escolho como o meu trabalhador vai funcionar naquele turno. Quando eu coloco ele assim, ele paga um recurso a menos pra produzir um naquela construção. O que significa esse um a menos? Eu preciso aqui dois panos e uma madeira. Caso eu não consiga fazer esses três recursos que eu preciso, eu posso colocar essa função pra não ficar sem produzir. Porém, eu tenho um pano na mesa, um pano na minha mão e uma madeira na minha mão. Significa que eu consigo produzir aqui com o melhor lado, que é pra ganhar dois recursos aqui. Eu pago o preço cheio e produzo dois recursos. É mais vantagem pra mim. E eu vou escolher esta carta aqui pra construir. Feito isso, a gente vai abrir mais cartas aqui, até que apareça o segundo sol. Já apareceu um sol. Apareceu o segundo sol. Eu tenho disponível na mesa um pano, um feno, um mineral, um tijolo, uma madeira e um outro pano aqui. Nesse momento, eu não preciso gastar esse pano, porque eu já consigo pagar dois daqui. Eu só vou e vou gastar essa madeira aqui da mesa pra poder produzir na carboaria. Eu usei recursos só do que estão aqui. Então, eu pego e produzo dois, porque é o modo que o meu trabalhador está classificado aqui. O modo como eu selecionei o meu trabalhador. Quando eu ativo essa construção, eu tenho a opção de usar a produção, a cadeia de produção. Na minha mão, eu tenho uma madeira. Eu posso gastar esta madeira pra chegar aqui e transformar em mais um carvão. Depois que todos produziram, eu vou fazer minha construção. No meu caso, eu coloquei a guilda, que é seis dinheiros e dois pontos de vitória. Pra pagar, eu pego os recursos que eu tenho disponíveis. No caso, eu só tenho aqui uma construção. Então, eu vou pegar seis, porque ela vale um ponto. Uma moedinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Descarto e construo essa nova fábrica. Essa guilda, ela me dá a opção de eu comprar mais uma carta, se eu tiver menos de três cartas na mão. E o jogo vai se desenvolvendo assim. Cada construção que eu colocar, ela vai ter uma configuração diferente de recursos que ela precisa pra poder produzir. E elas passam a produzir mais pontos. Isso é bacana, porque conforme você vai produzindo aqui, um recurso nessa casinha, nessa construção, vale seis moedas. Ao invés de um dessa aqui. E você pode pegar esses pontos pra construir novas construções. Então, por exemplo, se eu vou construir essa que vale oito, eu posso pegar um seis e dois de um pra fazer o oito e ativar essa construção. No meu turno, eu posso pegar o meu trabalhador e escolher qual construção ele vai usar naquela vez. O bacana do jogo, que é quando eu faço um set collection de cores de carta, que são os fundos das cartas aqui, eu tenho a opção de comprar um trabalhador extra, um assistente extra. E eles produzem um recurso quando eu consigo pagar os elementos que ele me pede. Então, é interessante você completar essa opção do set collection pra ter mais gente produzindo pra você, que ainda dá três pontos de vitória. Vamos lá pras considerações finais. Qual é a dica que eu dou? No início do jogo, cara, não vai apostando muito não. Se você não tiver na sua mão e na mesa os componentes necessários pra ativar um prédio, não vai pra próxima rodada de abrir cartas sem ter os componentes necessários. Porque se você passar um turno sem produzir, tu vai ficar muito prejudicado. Ainda mais no início, onde você tem que construir prédios pra abrir o seu leque de componentes e poder produzir melhor. Se você não tiver as cartas, coloque o seu trabalhador desatento, que aí com um componente a menos ele consegue gerar um recurso. Quando você começar a ficar mais malandro, já viu que a mesa veio muito de um recurso e menos de outro, aí você começa a apostar. Não tem na mão, não tem na mesa? Aposta, bota ele pra pegar dois recursos, que a chance de vir as outras cartas que você precisa é maior. Afinal de contas, um jogo é um push or look. E o que eu achei do jogo? Irmão, sensacional. A minha nota de entrada pra ele é 8, vale muito a pena. Um jogo, cara, que é que são só cartas, cara. É um monte de carta e é aquele esquema igual do Lord of Scotland. A carta onde você tem o custo dela em dinheiro, o ponto de vitória, o recurso que ela vale pro jogo que você ganha, né? Que você usa e os recursos que você precisa pagar pra poder ativar aquele prédio. Tudo numa carta só. Isso é bem bacana. Se você tá começando a fazer jogo, pega o Lord of Scotland, pega o All My Goods e vai entender a fazer um jogo mais enxuto. Um monte de componentes não é sinônimo de jogo bom. E esses dois jogos, eles entram nesse caminho de jogo só de carta, aonde as cartas fazem tudo. No Lord of Scotland, a carta é ponto de vitória, é marcador de turno. Isso é sensacional, cara. Tá de parabéns. Minuta de entrada é 8. Ótimo custo-benefício. Se eu não me engano, tá 79 reais. Vale a pena. Na descrição do vídeo vai ter o link pra você poder comprar na Game of the Board. Ótimo custo-benefício pra ter na coleção. Então, rapaziada, é isso aí. Dá aquele joinha pra fortalecer. Não tá inscrito no canal? Se inscreve aí. Bota nos comentários o que você achou do All My Goods. Aftermath, tamo junto. A gente não quer barinha, mas o caô só começou. Até mais, rapaziada. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho